Bom dia, edilícias! Uma ótima, abençoada e produtiva semana pra nós. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, oração da manhã. Querido Senhor, mais uma vez coloco a minha vida diante da Tua presença, agradecendo por mais esse dia, agradecendo por Tua graça e proteção e creio que estarão sobre cada passo que eu der hoje. Que o meu coração seja cheio do Teu amor, da Tua fé e esperança. Que não haja lugar para incredulidade, tristeza e ansiedades. Pelo contrário, diante de Ti, coloco cada preocupação, cada necessidade, sabendo que Tu estás cuidando de mim. Como a Tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, Senhor, não me faltará forças, alegrias, ânimo, proteção. Tomo posse dessa verdade sobre minha vida e prossigo mais esse dia em fé a cada momento. Amém, amém, amém. Um ótimo dia, uma ótima semana pra nós. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.